Bom dia de volta, queridos amigos e amigas e espectadores aqui da Prado Televisão. Queridos amigos, hoje vocês vão ouvir aqui um comentário da minha novela E Viva o Amor com o subtítulo Espelho da Vida. Bom, deixa eu explicar para vocês. Os personagens, o pintor e a Júlia, que são dois personagens centrais da minha história. Essa obra eu escrevi na época da ditadura, na época da bossa nova de Vinícius de Moraes e guardei. E nesse meu estudo de todas as minhas obras que eu escrevi a minha vida toda, eu levei oito anos para fazer o meu roteiro juntando todas as minhas obras. E a novela está com esse título. E Viva o Amor com o subtítulo Espelho da Vida. Os personagens da minha obra, da minha novela Espelho da Vida, quando eles se olham no espelho, eles conseguem enxergar toda, em terceira dimensão, uma outra história de vida. É muito interessante. E aí eles se apaixonam, porque o que acontece com o personagem? Ele está numa outra dimensão. Ele não está mais no planeta. E nessa outra dimensão, ele tem todo um contato com ela, no sentido de ajudá-la a recomeçar. E eles se comunicam. Olha que interessante. E aí ele ajuda ela a pintar, porque ela não conseguia mais pintar. E aí ele consegue ajudá-la por meio das lembranças dela, por meio da vivência toda que eles tiveram em vida em comum. E assim a novela faz vários laçarotes de amor para a ordem e o progresso da humanidade. Então está me dando um prazer imenso fazer essa novela Espelho da Vida, que ela coincide, coincide não, ela também vai lá, como eu faço tudo junto e misturado, ela vai lá na sinopse Os Conselhos do Espelho e pega também o personagem e o espelho. Mas o foco principal são esses dois personagens. A Júlia e o pintor, que eles conseguem viver essa história de amor e conseguem recomeçar. E a mensagem da novela, a proposta da novela é Viva o Amor. Porque nós estamos num momento de grande transformação. Transformação da humanidade. Nós estamos com a tecnologia de vento em polpa e nós precisamos, nós seres humanos, também nos reinventar, nos inovar por meio do conhecimento. Então eu acredito que essa obra vai ser de uma valia muito grande para a sociedade nesse futuro que nós estamos hoje, devido que eu escrevi essa obra na época que eu era mocinha. Naquela época da ditadura, dos anos 70, dos anos 80, tudo era proibido. Acho que era proibido até as pessoas expressarem os seus sentimentos, se escrevesse um artigo ou uma crônica ou um poema, digamos assim, com palavras de amor, calientes de amor, seria censurado. Porque naquela época tudo era imoral, tudo era proibido. E aí o que eu fiz? Bom, a gente vive numa ditadura, então escrever, 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 guardar. E foi isso que eu fiz. Por isso que hoje, aos 50 e poucos anos, eu tenho uma obra imensa. Porque eu não parei de produzir, eu não parei de estudar, eu não parei de me inovar, eu não parei, eu não parei, eu continuei. E nós precisamos fazer isso. Não adianta as pessoas quererem se inovar se elas não têm conhecimento. Então, você tem que estudar, você tem que ler, você tem que... Enfim, é isso, não existe outro caminho. Aí sim você consegue se inovar, porque você vai se inovar como? Se você não tem cultura, se você não tem conhecimento, né? Não pode, né? Não tem como. Bom, eu espero que vocês gostem dessa novela. Eu acredito que vai ser, assim, uma surpresa muito grande para todos nós humanos, para todos nós seres humanos, no sentido de como você vai fazer uma novela pelas mídias sociais numa linguagem de hoje em dia. Isso. Essa linguagem em tempo real, essa linguagem, enfim, essa linguagem do futuro. E o futuro é agora. E eu acredito muito que nós precisamos, cada vez mais, acreditar que todos nós, todos nós, somos um. Isso. Todos nós somos um. Perante o universo. O universo já evoluiu. Agora, nós é que precisamos evoluir por meio do maior sentimento do mundo, que é o amor. O amor tem esse poder de unir as pessoas, de transformar o mundo. Porque a palavra mais importante é a palavra mais forte, o amor. A tecnologia, ela é bem-vinda. Somando a tecnologia com todas as coisas do planeta, o nosso planeta, digamos assim, nosso planeta sustentável com todas essas cores, nós podemos, sim, transformar o mundo e torná-lo num lugar melhor. Só depende de cada um de nós. Se cada um de nós fizer a sua parte, como os meus personagens aqui, o pintor e a Júlia, fazem no decorrer da novela, Espelho da Vida, e viva o amor. Aí, sim, você vai viver o amor. Porque esses personagens vão dar toda uma direção. O que é essa cultura do amor. Porque o que o mundo está tão acelerado, tão transtornado? Porque falta essa cultura do amor. As pessoas não sabem, não conhecem a cultura do amor. E aqui na novela, você vai conhecer a cultura do amor. A cultura dos sentimentos que levam ao amor. É isso. A novela, ela foca nisso. Porque quando a personagem se vê no espelho, ela se olha no espelho, aí, sim, ela consegue enxergar em outra dimensão toda a vida, a beleza da vida. E aí, nessa terceira dimensão, nessa mistura de emoções, de paixões, de sentimentos, de aprendizagem, de poesia, todos esses momentos desse amor platônico, romântico, isso. Aí, você vai ver toda essa força dessas energias positivas fluindo na vida desses personagens e fluindo na vida de cada um de nós. Por isso que eu levei oito anos para sintetizar toda essa minha obra. Essa é uma obra clássica que eu fui escrevendo em cada década, cada década, cada tempo eu fui escrevendo. Então, ela ficou em vários volumes. Então, agora eu misturei todos os volumes e peguei a outra sinopse dos conselhos do espelho. E aí, eu consegui montar essa história belíssima que eu estou levando para vocês, que é E viva o amor, o espelho da vida. Porque sem esse espelho, sem esse amor, como que nós vamos viver a vida? Não tem como. Nós precisamos desse alimento. O mundo está precisando desse alimento. E a minha proposta é essa. Sacudir o mundo de amor por meio do conhecimento. Conhecimento eu tenho adquirido nesses anos todos de estudo. E não é só o estudo. É a convivência humana. Aí eu vou lá para os anos 80, 90, e aí eu começo a lembrar dessa convivência humana com Carlos Drummond de Andrade. Zélia Gattai, Jorge Amado, Janete Clare, Dias Gomes, e tem tanta gente. Astralgésimos de Ataíde, que era um cara assim extraordinário. Eu conheci ele mocinha na Academia Brasileira de Letras, a própria Academia Brasileira de Letras. Eu comecei a frequentar a Academia Brasileira de Letras aos 14 anos de idade, que é uma casa que tem uma cultura imensa. Sabe? Que a cultura que tem na Academia Brasileira de Letras, ela abriga todos esses 27 estados. É só os acadêmicos ir para frente das câmeras e começar a declamar a poesia. E a poesia, a poesia. O doutor Ivo Pitangui vai ficar feliz, porque a sociedade precisa da poesia. Mas aqui na novela Espelho da Vida, a Júlia e o pintor, eles vão falar de muita poesia. Falar da poesia e viver na poesia. Olha só que interessante a minha novela Espelho da Vida. E Viva o Amor. E então, queridos amigos, é muito importante. É preciso iluminar o mundo de amor. A religação, o caminho do amor é para inovar a sociedade e mudar o mundo. Por meio do amor que une e transforma a humanidade. Espelho da Vida. É uma história que vai se espalhar pelo mundo e inovar os corações das pessoas de amor. E vive o amor. É uma história de amor que descreve a cultura de todos os tipos de amor. O amor descrito e escrito por meio da simplicidade. E vive o amor. A história do maior amor do mundo, que vai transformar a humanidade por meio da cultura e do conhecimento. Amor. Inovar o amanhã. Espelho da Vida. O amor mantém, leva e traz beleza em todas as fases da vida das pessoas. E vive o amor. Então, amigos, webs e espectadores, levar essa novela por meio das mídias sociais, numa linguagem coloquial, num roteiro enxuto, num roteiro dinâmico. Isso, com toda essa universatividade, essa universatividade, universidades, universidades, de sentimentos, de emoções. Aí sim, nós vamos construir um mundo melhor. Porque não existe outro caminho. O caminho é esse. Tudo vai se transformar. Depende de cada um de nós. Aquilo, na novela. E vive o amor. O espelho da vida. Isso. Vocês vão entender que o espelho da vida é o amor. E vice-versa. Por isso, a novela.